Lá na fazenda Meus contrários vi sorriso de resmungo Traga pra cancha o matungo Joga quando indica soma Meu pingo branco ensinava as escondidas Muitas corridas joguei até a camisa No partidor eu levava de barbada Todas vezes na chegada só dava eu na baliza No partidor eu levava de barbada Todas vezes na chegada só dava eu na baliza Eita, pingo branco que deu bom barbaridade Meu pingo branco corria por toda parte A minha arte era cancha de carreira Um certo dia cheguei num carreiramento Fiquei atento numa moça fazendeira Uma potranca tostada me fez proposta Larguei virado de costa Ganhei só por brincadeira A linda moça fazendeira embraveceu Depois me deu um sorriso por encomenda Mas eu por ser um gaúcho muito franco Na garupa ou pingo branco trouxe ela pra fazenda Mas eu por ser um gaúcho muito franco Na garupa ou pingo branco trouxe ela pra fazenda Meu pingo branco já não é mais parilheiro No meu potreiro está descansando agora Foi mais de trinta carreiras que eu ganhei Nunca tirei dinheiro do bolso pra fora Ganhei fortuna tudo que um homem quer Ganhei até a mulher que me ama e me adora Ele é só pego em algum fim de semana A linda Ana, minha amada, ensina o pingo Quando ela monta o pingo branco é um asseio Leva ela de passeio pra ver os pais no domingo Quando ela monta o pingo branco é um asseio Leva ela de passeio pra ver os pais no domingo A linda Ana, minha amada, ensina o pingo branco é um passeio pra ver os pais no domingo